Hoje é aquele quadro aqui no canal onde eu respondo as perguntas que vocês me mandaram, dessa vez foi no meu Instagram, na quinta-feira, dia 16 de dezembro, então vamos ao vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercado, os e investimentos, se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Bom, antes de começar e responder as perguntas, que foram várias, como sempre, primeiro, muito obrigado, alguns recados, o primeiro é que esse vai ser o último vídeo que eu vou gravar de perguntas e respostas em 2021, porque temos Natal semana que vem e depois é final de ano e vou ter um breve recesso, então eu vou fazer o seguinte, vou publicar metade do vídeo no domingo, agora que vocês estão assistindo o dia 19 de dezembro e a outra metade logo após o Natal, dia 26 de dezembro. E como vocês podem ver, hoje eu estou num quarto de hotel em São Paulo para a formatura da pós-graduação de Escola Austríaca do Instituto Mises do Brasil. Quem quiser saber mais sobre pós-graduação em Escola Austríaca, eu vou colocar links aqui embaixo também. E vai ser um evento bacana que eu vou estar, eu inclusive vou dar uma palestra de encerramento. O outro recado é que, sim, vamos lançar uma turma muito limitada de um treinamento específico sobre Bitcoin, criptoativos, como negociar, como funcionam os fundamentos da tecnologia, como muitos de vocês já haviam me pedido isso há mais tempo e vocês confirmaram o interesse nos comentários no vídeo passado. Então, sim, a gente vai abrir uma turma. Vai ser em janeiro, não temos data exata, ainda acompanhem aqui no canal, mas vai ser uma turma muito limitada, então aguardem maiores informações. Eu acho que era isso de recado, então vamos às perguntas. Aqui tem várias do Arthur Capano sobre inflação, e eu vou tentar responder todas elas, porque elas estão relacionadas e são boas. A primeira, ele pergunta se o dólar que está sendo impresso atualmente está sendo realmente impresso ou é apenas impressão. Aqui é um trocadilho. Tem duas formas. Sim que em 2020 houve uma grande impressão de papel moeda físico no Brasil, Estados Unidos e em outros, até como uma forma de ajudar na entrega dos auxílios emergenciais, os cheques pelo correio nos Estados Unidos e nota de cédulas efetivamente. Então, houve também essa impressão de moeda física. Mas a maior parte da impressão, na verdade, ocorre no formato eletrônico, então a criação de moeda digital, e o que o Fed faz é comprar ativos dos bancos, creditando a conta de reservas, portanto é uma impressão de moeda puramente eletrônica, não há moeda física, e essa é a maior parte. Quem quiser saber mais, eu vou colocar o link aqui em cima de um vídeo bem técnico onde eu explico como funciona todo esse processo. Aí o Arthur pergunta aqui sobre a diferença de um sistema monetário com lastro na prata, no ouro, já que pergunta se a prata teria mais inflação, e aí pergunta se a inflação... Vamos falar depois... Primeiro eu vou responder sobre isso da prata e do ouro. O sistema monetário baseado em prata e em ouro significa que o papel moeda emitido pelo governo tem um lastro em ouro. Aquele papel moeda é apenas um certificado do ouro ou da prata depositado no Banco Central. Portanto, na maior parte dos casos, aquela nota do Banco Central era um valor de face e que significava um peso de prata ou de ouro e que poderia ser resgatado pelos indivíduos. Então, o cidadão apresentava a nota e resgatava o metal precioso de acordo com o valor daquela nota. O problema é que os governos e bancos centrais, ao longo da história, acabaram emitindo mais papel do que tinha a reserva lastreando aquela emissão. Portanto, a paridade começou a se perder. Começou a gerar inflação e os cidadãos passaram a desconfiar que aquele papel realmente tinha todo o lastro depositado no Banco Central. E quando eles iam apresentar essas cédulas bancárias, o que acontecia é que o Banco Central não conseguiria restituir todas, então havia ou uma desvalorização daquela nota de banco, ou então uma suspensão de resgate, como aconteceu em vários períodos da história. Um dos mais emblemáticos foi no final do século XVIII, na Inglaterra, de 1797 até 1823, que foi chamado o período da grande restrição, Bang the Great Restriction, que foi a restrição de resgate em espécie, justamente porque havia ocorrido uma sobremissão de papel moeda e não tinha todo o lastro lá. Com relação a prata e ouro, sim, prata é mais abundante, portanto ela seria mais inflacionária do que o ouro, relativamente. E isso ocorre porque a prata acaba sendo minerada e essa oferta aumenta mais do que o ouro ano após ano. Aí a pergunta aqui relacionada sobre isso, que o Arthur pergunta é o seguinte, inflacionar é detrupar o sistema todo? Sim e não. Eu diria que a inflação, sim, distorce os preços, perturba o nível de preços, os preços relativos, então gera efeitos reais na economia, isso sem dúvida. Mas pode haver uma inflação natural do sistema monetário e voluntária ou então uma inflação que é imposta pelos governos e bancos centrais, que é esse regime que a gente vive hoje, onde nós não temos escolha e o governo nos impõe essa moeda inflacionária. No passado, e aí como ele pergunta aqui, como já aconteceu após as grandes navegações e como pode acontecer com a mineração de asteroides do Elon Musk. Pois então, nós tivemos depois das grandes navegações, da descoberta da Espanha, das Américas pelos espanhóis, houve um grande fluxo de prata para a Europa. Esse é o chamado período da grande revolução dos preços, se eu não me engano, eu sempre esqueço as datas exatas, mas foi do século XVI ou XVII, onde essa forte mineração de prata, extração da mineração de prata das Américas, que foi levada para a Europa, gerou-se uma grande perturbação nos preços e inflacionou os preços de tudo. Ou a prata, que se tornou muito mais abundante, perdeu o poder de compra. Então isso pode ocorrer, e caso em algum momento nós descobríssemos formas economicamente viáveis de extrair ouro de asteroides, teríamos o mesmo problema. Esse ouro, se tivéssemos no padrão metálico baseado no ouro, esse ouro perderia poder de compra ou haveria inflação de preço. Então, isso funciona para qualquer commodity. Então vamos lá agora. Aqui do João Rocha. Como funcionam os juros negativos no exterior? Você realmente está perdendo dinheiro? Pois então, no começo, a taxa de juros negativa era nada mais do que o Banco Central cobrando dos bancos uma tarifa. Então, por exemplo, todos os bancos têm contas bancárias junto ao Banco Central, as chamadas reservas bancárias. No Brasil, essas reservas são remuneradas. Nos Estados Unidos também, uma taxa muito baixa. Na Europa, elas não são remuneradas, elas são penalizadas. O Banco Central Europeu cobra menos 0,5% de tudo que os bancos deixarem depositados lá. O objetivo do Banco Central Europeu é estimular, com essa medida, que os bancos emprestem para as famílias e empresas e sugerem crédito na economia e façam a economia crescer. Essa é a teoria. O problema da teoria, aqui não é nem a pergunta sua, mas é importante já responder, o problema dessa teoria é que é preciso também haver demanda por crédito. Não basta bancos quererem emprestar para famílias e empresas se famílias e empresas não estão demandando mais crédito. E como houve uma forte alavancagem na década retrasada, nos anos 2000, quando estourou depois a bolha imobiliária na Europa e Estados Unidos, as famílias precisavam desalavancar, sanear seus balanços, repagar dívidas passadas para assim conseguir se alavancar mais. Então não é tão simples, isso não pode cobrar juros negativos do banco que eles vão conseguir emprestar para as famílias. Não funciona assim, é preciso que haja demanda por crédito também, não apenas oferta de crédito. Mas respondendo, então inicialmente, apenas o Banco Central Europeu cobrava dos bancos e os bancos não estavam repassando esse custo aos seus correntistas. Mas eles começaram a repassar e vários bancos na Europa, na Alemanha e na Suíça também, que também tem juros negativos, começaram a cobrar dos seus correntistas essa tarifa, esse juros negativo. E é curioso como, isso foi na Suíça, eu já escrevi sobre isso, não lembro se eu falei em algum vídeo, em 2015, um fundo de pensão na Suíça começou a receber essa punição, essa taxa de juros negativa nos seus depósitos e percebeu o seguinte, se eu sacar tudo que eu tenho aqui, em espécie, transportar para um cofre, deixá-lo armazenado, pagar vigilância, guarda, segurança, ainda assim com esse custo de transporte e armazenamento e segurança, eu vou perder menos do que se eu deixar o dinheiro parado no banco, o que eu vou fazer? Vou sacar. E aí o fundo foi lá no seu banco, tentou sacar o dinheiro e o banco disse, não, não posso honrar esse saque, que é a obrigação do banco. E aí o banco disse, não posso honrar esse saque, então espere maiores informações. E o banco recorreu ao Banco Nacional Suíço, que é o banco central de lá, para dizer, olha, esse cliente está exigindo todo esse saque, eu vou perder reserva, não estou querendo honrar, então como é que eu posso proceder? E o Banco Nacional Suíço disse, proceda da maneira que melhor atenda os interesses do banco. E o banco não honrou o saque. Então vejam que esse é o tipo de aberração que a gente tem hoje no sistema monetário, com juros negativos. Mas sim, alguns correntistas já estão recebendo essa penalidade. É uma espécie de tarifa de conta, mas é mais do que uma tarifa porque é um percentual sobre o depósito. Então quanto maior for o seu volume lá, mais dinheiro você estará tendo que pagar. Aqui pergunta do Pedro Alês. Por onde começar a estudar economia? Depende, se é por conta própria, no site do Instituto Mises Brasil tem muitas indicações, aqui neste canal, no Mises Instituto no Alabama, boas faculdades de economia, especialmente aquelas mais voltadas para a prática no mercado, e não aquelas mais teóricas. Eu diria para evitar as que têm currículo muito marxista, a maior parte das federais no Brasil, evitar as que são muito keynesianas, é difícil, é raro, não tem uma muito keynesiana, mas eu diria isso, as que são mais pragmáticas, com foco na aplicação do ensino, do aprendizado, no mercado de trabalho. E, obviamente, o curso nosso aqui, Ciclos de Mercado, que é muito focado em economia, mercados e investimentos, próxima turma, deve ser em abril do ano que vem. Aqui do Vitor Martins. Urich é seu sobrenome verdadeiro? Sim, Urich é meu sobrenome verdadeiro, não estou inventando. Mais uma curiosidade, se vocês botarem Fernando Urich no Google, vai aparecer o meu homônimo, que é o Fernando Maria da Costa Duarte Urich, que é um português, de 1952, e que também trabalha no mercado financeiro. Ele foi presidente do BPI, o Banco Português de Investimentos. Ele é muito conhecido em Portugal, mas, por algum erro, o Google mostra o Wikipedia dele com a minha foto. Então, vai entender. Já tentei resolver, não consegui. Aqui a pergunta do Gabriel. Vou fazer um TCC sobre criptomoedas e me inspiro em você e em seu livro. Alguma dica? Olha, é bacana como o meu livro foi muito usado já para TCC como referência, até porque durante muitos anos era quase que a única referência, ele é de 2014. Eu diria para buscar outras referências, não apenas a minha. E, mais do que isso, eu diria tenha habilidade, com o seu professor, tenha paciência, porque, na maior parte dos casos, os professores acabam... Isso, eu não estou falando porque eu acho isso, mas sim pelos vários relatos que eu recebo. Os professores, os orientadores, acabam tentando dissuadir os seus alunos de fazer um TCC sobre criptomoedas. Então, tenha habilidade para convencer o seu professor nisso. Vamos lá. Aqui do Yuri Pinheiro. Numa sala fechada e sem câmeras, o que perguntaria ao Jay Powell e ao Paulo Guedes? Estamos com 12 minutos. Boa pergunta. Eu acho que para o Paulo Guedes, eu perguntaria o seguinte. Aquela ideia lá em 2019 de juros mais baixos, fiscal controlado, apertado, o que é correto, o fiscal controlado, mas juros mais baixos, que era uma forma até de depreciar o câmbio, estimular exportações, economia. essa ideia, essa medida saiu pela culatra, acabou que não deu certo. Acho que essa seria uma pergunta que eu faria para ele. A do Jay Powell, pois é, o que eu perguntaria para o Jay Powell? Eu acho que eu perguntaria também sobre a inflação. realmente vocês não imaginavam que imprimir trilhões de dólares, base monetária, M1, M2, vocês realmente achavam que isso não teria nenhum efeito inflacionário? Realmente, me confessa. Acho que eu perguntaria isso. Aqui do Nelson Júnior. Mestre, as moedas listadas na Bitson são mais confiáveis comparado ao universo existente? Na verdade, bom, para quem quiser saber, a Bitson, tem link aqui na descrição do vídeo, quem eu recomendo para comprar e negociar criptomoedas. Tem ali várias criptomoedas. Normalmente, o que uma exchange faz para listar uma nova criptomoeda é se certificar de que é uma tecnologia segura, que funciona, que tem formas seguras de custódia, que realmente não é nenhum golpe que surgiu semana passada. Então, há uma diligência que as exchanges precisam fazer e que a Bitson faz para poder listar uma nova criptomoeda na sua plataforma. Então, é dessa maneira que funciona. E, simplesmente listar tudo que é coisa não seria tão seguro assim. É por isso que empresas como a Bitson têm essa preocupação de, depois de fazer essa diligência, entender como funciona, tem segurança, consegue atender aqueles critérios mínimos, aí sim, pode listar. pergunta aqui, deixa eu até tomar uma água. Vamos lá. Aqui do Gabriel, quais são os seus hobbies? É engraçado perguntar isso porque cinco anos atrás meu hobby seria exatamente isso que eu estou fazendo agora. Estudar economia, estudar mercado, investir, estudar criptos, bitcoin, produzir vídeos, escrever, e agora isso virou, agora, já faz algum tempo isso virou profissão. Curioso como o mundo dá voltas. Mas, além disso, eu gosto muito de, isso aqui é um hobby, câmeras, lentes, fotografia, é um hobby sim. Eu gosto muito disso. Gosto muito de viajar, isso não é um hobby, mas é algo que eu aprecio demais e que é uma pena que a gente ainda tenha muitas limitações para viajar por conta dessa loucura que o mundo acabou se tornando depois da pandemia. Mas, o que mais de hobbies? Gosto de jogar tênis, é um hobby, é mais um esporte que eu pratico, gosto muito de jogar tênis, duas vezes por semana, segunda e quarta de manhã cedo. O que mais? E, acho que é isso. Vamos lá. Para 2022, pergunta do Gabriel Oliveira, para 2022, BTC, inflação, dólar selic, seus palpites para o bolão. Essa aqui é realmente para, para guardar e me cobrarem um ano depois para ver o quanto que eu errei. Eu não estou apostando nisso, mas eu vou dar o meu chute para vocês guardarem aí. Então, primeiro, BTC, que hoje deve estar, nem olhei preço hoje, deve estar em quase 50 mil dólares, 2022, olha, eu espero ainda um ano turbulento. vocês podem achar que eu sou pessimista até, mas eu diria que não sei se a gente chega em 100 mil dólares ano que vem, não. Se ficar em 60 mil dólares ano que vem, já está de bom tamanho. Então, eu estou um pouco conservador e receoso com o ano que vem. BTC, inflação, Brasil, inflação, para mim, ela deve começar a cair no ano que vem e acho que se aproxima assim de 5%. E nos Estados Unidos, talvez, talvez caia também, mas não está fácil lá, vamos lá. Mas não acho que vai disparar para acima de 10%, por exemplo, espero que não, mas não acho que esse seja o caso. Agora, dólar, taxa de câmbio no Brasil, honestamente, eu acho que ela tende a cair. estamos em 5,70 ano que vem e eu acho que vai estar menos de 5,70, acho que ela pode estar mais para perto de 5 do que 5,70. Então, está aí. E por fim, Selic, 11%, acho que vai acabar o ano que vem ao redor de 11%. Estão aí meus palpites para o bolão. Agora, do Vinícius aqui, não entendi bem o que é M1 e M2 e como nem sempre impressão não gera inflação imediata. Boa pergunta e M1 e M2 eu vou linkar o vídeo que eu fiz no ano passado explicando quanto dinheiro existe no Brasil onde eu detalhe melhor esses conceitos. Agora, a teoria em si de por que imprimir dinheiro ou expansão monetária não gera inflação imediata diz respeito ao processo inflacionário que leva um tempo para que todos os preços da economia ou para que a maior parte dos preços sintam aquela maior perturbação monetária aquela maior quantidade de dinheiro porque o dinheiro precisa começar a circular na economia. Então, por exemplo, em 2008 não houve aquela inflação toda porque a partir de 2008, 2009, com as rodadas de quantitative easing porque o dinheiro que foi criado pelo Fed foi um dinheiro que a gente diz que é um dinheiro que fica no cofre dos bancos inerte e não circula na economia. Então, vamos usar exemplos extremos que facilitam o entendimento. Se o Banco Central imprimisse bilhões de reais mas colocasse no cofre de cada pessoa e ninguém poderia usar aquele dinheiro, isso geraria inflação? O dinheiro não está circulando, não vai impactar nenhum preço. Então, não, isso não geraria inflação. Mas, na medida que o dinheiro começa a circular, isso vai impactando os preços lentamente até chegar o momento em que toda a massa monetária já circulou pela economia e o nível de preço se acomodou àquela nova oferta monetária, aquele novo estoque de dinheiro que está na economia. Então, não há uma alteração imediata. Começou a aumentar a oferta de dinheiro, logo os preços todos já aumentam imediatamente. Há um período de tempo que é preciso que transcorra para que isso seja sentido na economia e nos vários setores, nos vários preços de bens e serviços. Por isso que não é imediato. Acho que eu respondi tudo. Não, mais uma coisa. Primeiro, a inflação não é imediata, mas outro ponto importante. Sempre a impressão de moeda gerará inflação de preços, a perda de poder de compra da moeda, não necessariamente, porque se a demanda por moeda aumentar e compensar aquela maior oferta de moeda, isso não geraria perda de poder de compra do dinheiro. Então, é importante entender sim que a expansão monetária em pressão de dinheiro é um fator inflacionário, tende a diminuir o poder de compra da moeda. Mas se esse fator inflacionário for compensado por um fator deflacionário, aumento da demanda por moeda, então a gente pode acabar não vendo na prática o nível de preço subindo. Então, é importante também dizer isso. Aqui do GRIK3, gostaria de entender a partir de que ano a escassez do Bitcoin começará a ser sentida. Na verdade, ela já está sendo sentida. O máximo que pode haver é 21 milhões de unidades e já há quase 19 milhões que foram criados, então já foram emitidos, estão em circulação e o restante vai ser emitido até 2140. Isso ocorre porque a emissão se dá com base nos novos blocos minerados, a taxa de hoje 6,25 BTC por bloco e que cai pela metade a cada 4 anos em média ou 210 mil blocos. Portanto, caindo pela metade a cada 4 anos a criação de novos Bitcoins vai caindo ou o ritmo de inflação de Bitcoin vai caindo ano após ano até chegar lá no final 2140 mais ou menos e estancar e não haver mais nenhum Bitcoins para ser emitido. Mas a escassez já está sendo sentida. Acho que eu respondi tudo. Respondi. Aqui do Ropetnati. Essa atuação do Banco Central não foi para dar liquidez em decorrência das remessas de dezembro? Pois então, isso foi agora nas últimas semanas o Banco Central teve algumas atuações interveio até no dólar à vista no pronto chamado e sim que tem a ver com remessas e é como o Banco Central ele tem atuado ele não quer jamais intervir no nível do câmbio ele apenas atua como o próprio Roberto Campos Neto disse para suprir gaps de liquidez então houve alguma demanda pontual maior um repagamento de dívida no exterior pela Petrobras e precisa comprar dólares então o Banco Central atua para suavizar um aumento em algum dia específico de necessidade de dólar mas não para atuar no câmbio então a minha crítica eu não vou reprisar aqui vou linkar o vídeo que eu fiz essa semana até sobre uma fala do Roberto Campos Neto aqui do Vinfla qual conselho daria para um estudante de administração construir um patrimônio partindo do zero difícil hein dar conselhos assim mas vamos lá primeiro trabalhar não tem outra forma tem que conseguir um trabalhar e aumentar a sua renda se dedicar bastante de preferência se for possível trabalhar com algo que você realmente gosta para se esmerar ao máximo mas se não conseguir enquanto isso trabalhar em algo mesmo que você não goste igual tem que se esforçar bastante para conseguir crescer e gerar mais renda importante demais leia o livro Pai Rico Pai Pobre porque os conceitos que existem lá podem até ser meio básicos mas são fundamentais então eu diria para fazer isso que aí você vai conseguir ter uma visão de como gerir o seu dinheiro como pensar em ativos e não acumular passivos enfim eu faria isso vamos lá e outra coisa também não espere nada do curso se você gosta do curso estude por conta própria seja um bom aluno não espere que o curso entregue tudo para você quem faz o curso é o aluno não é a faculdade eu mesmo quando fiz administração honestamente fui um aluno bem medíocre quando fiz administração não sabia o que eu queria fazer aliás escolhi a administração porque eu sabia o que eu não queria fazer não queria direito não queria medicina não queria arquitetura não queria engenharia então vamos usar algo que pode ter uma aplicação em qualquer carreira que são conceitos que qualquer um deveria ter aí fiz administração mas não fui um bom aluno eu virei CDF depois de velho quando eu comecei a estudar economia aí sim foi minha paixão aqui do Lucas Putini dólar subindo por causa do fiscal estamos entrando em dominância pois então esse é o conceito que os economistas falam da dominância fiscal isso é quando o governo já está tão endividado ou o déficit é tão alto que o Banco Central não consegue ser independente para dar conta de uma inflação e por exemplo subir a taxa de juros e conter uma escalada inflacionária portanto o fiscal acaba sendo dominante e cai por terra a independência do Banco Central em síntese essa é a teoria e a verdade é que dominância fiscal ou influência do fiscal acho que esse seria um termo melhor ela está sempre presente às vezes em maior ou menor grau mas achar que não há nenhuma influência do fiscal isso não existe sempre há influência assim do fiscal enquanto houver uma moeda emitida por um Banco Central porque aí é aquele próprio Banco Central que emite a moeda do país o governo se endivida naquela própria moeda então esse é o arranjo se fosse um padrão ouro aí é diferente mas tendo o Banco Central tendo a moeda de papel moeda fiduciária aí essa é a questão no momento países como Estados Unidos e Europa eles estão com uma influência do fiscal enorme onde a gente vê o próprio Banco Central Europeu explicitamente dizendo que não vai subir as taxas tão cedo e que um dos motivos é para controlar os spreads dos títulos do tesouro da dona do euro Itália Espanha Grécia Alemanha Holanda Áustria etc França ou seja é também uma política monetária deliberada para ajudar o fiscal mais dominância do que isso eu não sei o que seria então há sim uma forte influência do fiscal e esse grau de influência varia ao longo do tempo hoje ela é enorme na Europa é enorme no Japão é enorme nos Estados Unidos e está grande também no Brasil não tem dúvida vamos lá aqui cadê sim aqui do André o que acha do metaverso sugestões de empresas para comprar ativos pois então aguardem porque eu estou preparando um vídeo especial sobre metaverso porque sim tem hype sim é uma buzzword é uma palavra do momento mas é importante entender melhor esse fenômeno que há por trás dele como isso pode transformar aí a internet e ser uma revolução tecnológica mas aguardem um vídeo sobre isso eu acho que vai sair antes do Natal aqui mais uma pergunta do Pedro Santos quais eram seus objetivos no início de carreira e se já conseguiu atingir pois então essa é uma ótima pergunta é eu diria que os meus objetivos foram mudando ao longo do tempo e talvez essa vai ser a última pergunta desse bloco depois vocês vão eu vou acabar o vídeo e vou reiniciar pra semana que vem mas os meus objetivos foram mudando ao longo do tempo quando eu fiz administração como eu acabei de responder eu não sabia muito bem o que eu queria eu nem sabia que área eu queria seguir mas eu sabia que eu queria buscar um bom emprego não pensava em empreender naquela época e acho que esse é um problema das faculdades brasileiras pouco se fala em empreender hoje é muito mais felizmente hoje tem muito mais gente querendo empreender do que ano passado mas na minha época eu estou falando de 99 quando eu comecei a administração na PUC de Porto Alegre eu não tinha muita noção do que eu queria fazer sabia que eu queria ter um bom emprego crescer ter uma carreira de executivo talvez algo como isso e aí eu entrei na administração no primeiro segundo semestre fui bem vagabundo estudava realmente pouco passei nunca rodei sim numa cadeira matemática 3 por vagabundagem pura e não recomendo vagabundagem mas aqui estou confessando pra todo o youtube viver e comecei a administração tive meu primeiro estágio no Banco do Brasil o meu primeiro estágio isso 2001 estou falando inclusive isso algo que me marcou nada a ver com o assunto mas eu sempre lembro porque o ataque do 11 de setembro das Torres Gêmeas eu estava lá no estágio no Banco do Brasil perto do aeroporto lá em Porto Alegre e eu lembro exatamente quando foi o momento da segunda torre tinha uma tv ligada lá no escritório todo mundo parou e ficou assistindo um negócio aterrorizante mas enfim então aí foi o meu primeiro estágio depois saí de lá tive um período pra estudar inglês na Inglaterra onde eu fiquei 6 meses parei faculdade pra melhorar o inglês e aí quando eu voltei pra administração reiniciei o curso entrei na ThyssenKrupp elevadores na área de controladoria e aí foi onde eu primeiro me achei porque realmente eu vi que eu gostava muito da parte de finanças corporativas e daí em diante praticamente toda a minha vida minha experiência profissional foi com finanças corporativas fiquei na Thyssen até 2006 isso foi já como controller em 2006 e aí acabei recebendo uma proposta pra ir pra Londres numa divisão de escadas rolantes e pontes de embarque primeiro numa área de compra depois na parte de controladoria e foi muito bacana porque eu fui muito jovem pra lá e tive uma baita experiência viajando ao mundo aliás quem quiser saber o meu currículo vou botar meu linkedin aqui porque tudo tudo isso que eu estou falando agora está no meu linkedin também então fui pra Londres pude viajar o mundo fiquei em Londres 2006 2007 e aí depois 2008 que eu fui pra Dubai como diretor financeiro das operações de elevadores da ThyssenKrupp no Golfo Pérsico minha base era Dubai tinha operações no Qatar na Arábia Saudita e acabei viajando bastante por lá foi uma experiência riquíssima e foi nesse momento que eu comecei a estudar economia e me apaixonar por economia por teoria monetária por ciclos econômicos porque foi ali que eu estava sentindo na pele e testemunhando em primeira mão um grande ciclo econômico 2008 foi o ano da crise imobilidade da grande crise financeira Dubai teve uma bolha imobiliária absurda foi um negócio impressionante já fiz vídeo sobre isso vou colocar aqui um vídeo passado sobre isso mas enfim foi ali que eu comecei a estudar bastante e me apaixonei por economia e cada vez mais queria estudar me aprofundar e conhecer e naquele momento esse era o meu hobby estudar economia trabalhava bastante durante o todo dia lia de noite lia no fim de semana comprei um monte de livros e foi nesse momento que eu comecei a mudar um pouco dos meus objetivos porque se eu voltasse no passado lá quando eu iniciei a faculdade iniciei na ThyssenKrupp eu tive a sorte de ter boas oportunidades e consegui aproveitá-las e mostrar trabalho e fui crescendo na empresa e era uma multinacional alemã fiz um estágio na Alemanha em 2004 na sede da Thyssen na época que era Düsseldorf foi muito bacana lá que eu comecei a aprender alemão e pra mim foi muito bom esse período porque eu cresci rápido na empresa com uma idade muito jovem tinha 24 anos fiz um estágio na Alemanha depois quando eu fui pra Londres Dubai 20 eu sou de 80 então quando eu cheguei em Dubai eu tinha 28 anos além de 28 tinha 27 anos então eu cheguei num cargo relativamente alto dentro da empresa numa multinacional ganhando bem e tinha uma carreira de executivo de multinacional praticamente traçada pela frente tinha o objetivo de fazer um MBA na época e seguir carreira em multinacional mas aos poucos eu fui vendo que esses planos iniciais foram ficando pra trás e foi mudando o meu objetivo a ponto de cheguei num certo dia falei pro meu chefe olha eu estive pensando bastante e tomei a decisão de deixar a empresa isso estou falando 2009 deixar a empresa e fazer um mestrado em economia e queria fazer focado em escola austríaca e isso foi um choque até pro meu chefe porque ele não imaginava até porque eu tava não tinha completado os dois anos tava quase completando dois anos e de fato foi um ciclo interrompido deveria ter ficado um pouquinho mais mas era um momento propício que algo que eu queria fazer foi uma mudança de carreira então portanto e aí respondendo um pouco da sua pergunta naquele momento foi um pouco olha tiro no escuro tinha uma boa poupança que eu consegui formar durante aqueles esses meus anos natista morando fora e ganhando em Libra e ganhando em euros depois em dirhams que é a moeda do Emirados Árabes então tinha uma poupança e ela poderia me manter nos próximos anos eu poderia pagar meu mestrado e ficar na Espanha que foi onde eu acabei fazendo em Madrid e esse era meu objetivo agora depois daquilo eu não tinha ideia do que eu ia fazer eu sabia que esse era meu objetivo estudar economia e me aprofundar muito nisso e eu sabia também que eu não queria ser professor ou ter carreira acadêmica eu queria trabalhar no mercado especialmente mercado financeiro com finanças corporativas esse era o meu objetivo e aí fiz o mestrado e felizmente consegui um emprego de volta no Brasil nesse momento comecei a namorar depois noivei com a esposa que hoje com a mulher que hoje é minha esposa e mãe dos meus filhos e aí voltei para o Brasil em 2010 e comecei a trabalhar com finanças corporativas numa boutique de M&A chamada Voga que eu aprendi muitíssimo com todos os sócios até hoje tenho uma ótima relação com eles foi um período onde eu aprendi muito sobre valuation sobre como analisar negócios entender as métricas de comparação de empresas foi um período riquíssimo para o meu aprendizado dentro de finanças corporativas e valuation de empresas e aí nesse momento foi mudando os meus planos também e confesso que meu plano de ser um excelente profissional sempre permaneceu mas onde exatamente não sabia e isso foi mudando ao longo dos anos a ponto de hoje eu ter esta carreira que nem dava para planejar porque ela nem existia 20 anos atrás é realmente um mundo muito louco mas eu não queria me estender demais aqui eu respondi acho que acho que eu tenho respondido que eu consegui responder essa pergunta é um pouco da minha história profissional das minhas andanças pelo mundo e a verdade é que você pode fazer vários planos mas a vida acaba nos pregando peças nos surpreendendo e os planos mudam mas se posso dar alguma dica sempre se dedique ao máximo se esforce seja perfeccionista e entregue um excelente trabalho e saiba se relacionar com as pessoas acho que essas seriam dicas e planos acho que eu respondi até mais do que você tinha perguntado mas enfim fico por aqui para vocês que estão assistindo esta primeira parte e volto depois do natal então enfim vai ter vídeo antes do natal não vou dizer feliz natal ainda então fico por aqui e até o próximo perguntas e respostas no outro domingo muito bem estou vendo aqui estamos com 36 minutos e vou dar uma leve pausa tomar uma água e vou reiniciar a gravação mas vocês só vão assistir no outro domingo valeu e vou estar lá e vou dar uma leve pausa e vou dar uma leve pausa e vou dar uma leve pausa